Podemos e devemos marcar a diferença no Parlamento Europeu. E como? Primeiro, lutar por Portugal. Somos pela Europa, mas temos a responsabilidade de representar os portugueses em Bruxelas e em Estrasburgo. Com a experiência que conquistei nestes anos, serei capaz de gerar consensos e produzir resultados num Parlamento que pode estar mais dividido do que nunca. Segundo, melhorar o que conquistamos. Enquanto alguns estão dispostos a desistir e até sair da União, nós não queremos perder o que conquistamos. Queremos melhorar e aprofundar a nossa Europa comum e preservar a liberdade de circulação que os cidadãos tanto valorizam. E terceiro, aproximar Portugal da Europa e a Europa de Portugal. Queremos que o nosso país progrida, produza mais riqueza e melhore o nível e a qualidade de vida dos portugueses. Queremos um Portugal mais europeu e uma Europa mais atenta à Portugal. Queremos aproximar os cidadãos e as instituições. Precisamos de políticos próximos da realidade e de cidadãos mais empenhados na causa europeia.